Eu fechei a minha agenda em julho de 2019, só consegui abrir um ano e meio depois e quando eu abri, ela fechou em menos de 10 minutos. E hoje eu vou contar o que eu fiz pra isso acontecer. Eu nunca escondi a minha rotina, né? Pra quem me acompanha há bastante tempo nas redes sociais sabe. E muitas pessoas viram uma mudança bastante significativa na minha vida profissional nos últimos 3, 2 anos. O que aconteceu é que eu comecei a encher a minha agenda e de fato chegou num momento que eu não tinha mais como atender. Eu fechei a minha agenda com bastante medo, confesso, porque dá uma insegurança em será que eu tô fazendo realmente a coisa certa? Será que realmente eu cheguei no meu limite? Como eu vou fazer a partir de agora? E eu vi agora, eu enxergo que essa foi a melhor decisão que eu tomei. Muitas pessoas veem essa explosão e falam Nossa, Rê, foi de uma hora pra outra. E eu brinco sim que foi de uma hora pra outra em 7, 8 anos de consultório, de bastante trabalho, de muito estudo, de muita leitura. Então é muito fácil a gente ver de fora e perceber Nossa, foi do nada. Mas tem muita coisa antes que aconteceu e que eu inclusive falo um pouco da minha história quando eu contei dos meus 10 anos de formada. Eu vou deixar o vídeo aqui em algum lugar pra quem ainda não viu. Porque eu comecei cobrando menos do que eu gastava para o atendimento. Comecei indo de casa em casa, atendendo sábado, atendendo domingo, atendendo domingo à noite. Não dizendo não porque realmente não havia essa possibilidade. Até poder chegar nesse momento que eu estou, onde eu atendo no meu consultório, que eu acho maravilhoso, com a agenda cheia e atendendo, fazendo aquilo que realmente eu gosto, que são os atendimentos em saúde. Mas claro, se eu estou nesse vídeo, é pra falar que teve uma virada de chave. E eu senti isso e eu quero contar pra você que é naturóloga, que é terapeuta, que é psicóloga, que talvez queira uma agenda cheia, se você está aqui, provavelmente é esse o motivo. E eu vou contar o que eu fiz. Talvez você possa copiar, fazer igual e também ter esse resultado. Em 2018, eu conversei com o Thiago, que está aqui, com a Paola. E nós decidimos, já pensando em planos futuros, que eu iria começar com os vídeos para o YouTube. Então, eu tinha já esse canal, mas ele tinha algumas entrevistas que eu tinha dado, sei lá, em 2011, 2012. Entrevistas muito antigas, que estão aqui. Se você quiser me ver bem novinha, tem aqui. Completamente tímida, as entrevistas normalmente eram ao vivo. Mas, sempre que me convidavam, eu ia. E o canal, ele simplesmente morreu. Eu não tinha uma... Não era nem vontade, eu não via necessidade. Mas o que aconteceu foi que eu já tinha, desde 2014, o meu Instagram. E eu usava o Instagram profissionalmente. Então, eu dava dicas de saúde, dicas de óleos essenciais. Mas a pergunta que eu mais recebia era... Re, o que você faz? Como que é o seu atendimento? Como que é para marcar uma consulta contigo? Porque a naturologia, naquela época, para mim, era bastante ampla. Então, eu atendia com massagens, eu atendia com óleos essenciais. Eu atendia com florais de bar, com reiki, com auriculoterapia, com cromoterapia. E não existia uma resposta exata para essas perguntas. Não existia... Ah, eu faço um atendimento assim ou desse jeito. Porque para cada pessoa, eu atendia de um modo diferente. Parece clichê, porque eu sempre falo sobre isso, mas é a mais pura verdade. Eu não falava assim, você precisa de massagem com óleos essenciais. Eu tenho que te atender, ver o mais indicado para o seu caso. E aí, eu oriento um tratamento. Que às vezes vai ser uma vez na semana, uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês. Mas eu não tenho como te responder isso se eu não te conheço. Mas as pessoas não aceitavam. E eu entendo, porque elas queriam saber qual é o valor do atendimento. Quanto eu tenho que gastar por mês ou a cada dois meses. Quanto tempo vai durar o meu tratamento. E diante de tantas dúvidas, eu comecei a expor mais aquilo que eu pensava. E o YouTube foi uma forma de fazer isso. Então, eu lembro que quando nós voltamos, né, Tiago, ainda no consultório anterior. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre os seis pilares em saúde. Que agora já são 12. Mas os seis pilares em saúde. Falando de sono, falando em exercício físico, em qualidade de pensamentos. Em equilíbrio emocional, em alimentação com comida de verdade. Em relacionamentos. Porque eu queria dizer, olha, não é só o floral. Não é só óleo essencial. São as tuas escolhas, o teu todo. Então, nesses vídeos, durante esse ano, eu falei sobre imposição de limites. Sobre mais spa em casa. O cuidado que você tinha que ter em casa. Sobre higiene do sono. Convidei nutricionistas. Convidei naturólogos. Pra falar mais sobre aquilo que eu queria. E talvez eu não tinha encontrado um espaço. Paralelo a isso, eu comecei a mostrar a minha rotina no consultório e na vida pessoal. Então, eu mostrava e ainda mostro o meu café da manhã, o meu almoço, o meu jantar. A minha higiene de sono. O meu desligar o celular. Desconectar o celular muito tempo antes de dormir. Comecei a mostrar mais os meus treinos de corrida. Compartilhar com vocês as minhas metas. Os meus planejamentos. E tudo isso foi me tornando, não só a profissional que eu sou hoje, mas a profissional que vocês enxergam. E tudo isso foi atraindo o público que eu queria. Que não era aquele público, re, que me mandava a mensagem, re, eu tenho ansiedade. O que você indica pra mim? Que as pessoas começaram a entender que cada um tem um tipo de ansiedade. E que mais do que os sintomas de ansiedade, é importante descobrir a causa dessa ansiedade. E começaram a entender que o naturólogo é o profissional que faz isso. Então, eu fui compartilhando essa rotina, esses vídeos. E uma coisa que mudou completamente, pelo menos eu enxergo isso, foi que eu comecei a compartilhar os meus casos. Sem mostrar, claro, quem eram as pessoas atendidas. Então, eu postava assim, o pessoal que é bem antigo vai lembrar. E se você lembra dessa época, comente aqui, porque eu quero saber se você está comigo desde lá. Que eu postava uma foto, por exemplo, cheguei no consultório sete da manhã. Então, eu postava, estou chegando, hoje vou compartilhar a rotina com vocês. Oito e meia, quando terminava o atendimento, eu tirava uma foto e comentava assim, mulher, 38 anos, interagente há dois anos, me procurou com queixa de depressão, já não tem mais os sintomas, mas agora está numa mudança profissional e está com bastante insegurança e indecisão. Então, eu ia para o segundo atendimento e falava, homem, 40 anos, me procurou por queixa de TDAH, já consegue se concentrar melhor, não sente mais tanta ansiedade, mas agora está numa meta de passar num concurso público. E eu falava, não só o caso, mas o tratamento. Tais óleos essenciais, tais florais de bar, sem medo algum de compartilhar. E o que aconteceu? As pessoas foram se identificando com os casos. Ah, então a Rê trata enxaqueca. Ah, então a Rê cuida de ansiedade. A Rê ajuda quem quer passar em concurso público, quem está numa mudança profissional, porque é tudo isso que eu faço. Mas antes as pessoas não sabiam. Porque antes as pessoas não tinham essa facilidade que nós temos hoje do Instagram, do YouTube. Então eu usei a internet, usei as redes sociais a meu favor. Quando eu comecei isso, não durou muito tempo. Foi questão de meses, mas mantendo uma rotina, mantendo uma constância. Quando eu comecei isso, a agenda começou a lotar. Eram todos os dias novas mensagens querendo atendimento. Então as pessoas já entendiam que não ia ter um protocolo certo. As pessoas já entendiam que eu não poderia dizer quanto tempo de atendimento, quanto tempo de tratamento. As pessoas entendiam que elas seriam olhadas e seriam tratadas de modo bastante individual. que é o que a naturologia propõe e é o que a naturologia faz. Então a minha agenda encheu. Encheu tanto que eu lembro que em maio de 2019 eu cheguei assim no meu limite. Porque eu fiz 108 atendimentos. Além de fazer gravações do YouTube. Além de dar palestras para o Dia das Mães. Além de dar cursos de aromaterapia. Então assim, eu não tinha tido finais de semana. E eu não tinha tido quase rotina. Assim, de lazer. E além disso, eu estava nos meus treinos para eu correr uma maratona em agosto. Então a minha vida era muito trabalho e treino. E eu estava exausta. E eu ainda demorei junho inteiro pensando o que eu vou fazer se eu vou fechar essa agenda. E como eu falei, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque não é sobre você atender muitas pessoas. Mas é você manter a qualidade do seu atendimento com as pessoas que você já atende. E é fidelizar aquelas pessoas que você atende. Então eu posso dizer que eu sou muito grata. A minha vida é em consultório. Eu sou muito feliz com os interagentes que eu tenho. Hoje eu atendo somente com casos em saúde, de florais de bar, com óleos essenciais. Que era o que eu queria há muito tempo. E a virada foi o compartilhar a minha rotina no Instagram. Expondo os casos que eu atendia. Mas não só isso. Lembrei de mais uma coisa agora. Que as pessoas... Não sei como que é a tua área. Mas ninguém fala. Estou fazendo um tratamento com uma naturóloga. Busquei por causa disso. Tem me ajudado nisso. Não tem interagentes que eu atendo. Que na vida pessoal deles, eles nem falam sobre isso. Mas as pessoas me mandavam mensagens no Instagram. Rê, quero te falar que eu estou me sentindo muito melhor. Nossa, Rê, depois de cinco meses sem menstruar. Menstruei em cinco dias com os óleos essenciais. Rê, quero te contar. Passei no concurso. Rê, quero te falar que eu estou mais animada. Que consegui fazer uma atividade física. Ou depois de duas semanas de insônia. Tive uma noite tranquila e reparadora de sono. E o que eu fazia? Eu pegava, printava. Até hoje eu faço um pouquinho disso. Mas não tanto. Mas eu fazia com todos. Tirava o nome da pessoa, claro. Preservava a identidade e comentava. Olha, usei óleos essenciais, florais de vá. Estava com queixa disso. Já está se sentindo melhor. E não só eu fazia isso. Como eu deixava nos destaques. Em depoimentos de interagentes. Então isso ajudou muito. Que não era eu falando o quanto funcionava. Eram os meus interagentes falando o quanto eles estavam satisfeitos com o que a gente fazia aqui em consultório. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Que você tenha gostado. Comente aqui se você tem a agenda cheia. Quais estratégias você usou. Ou se você usa redes sociais. Se você não usa ainda. Ou por que você não usa. Talvez eu possa te ajudar com um vídeo falando como usar. Para que você invista na tua persona profissional. E deixa aqui seu like. Compartilhe com colegas de profissão. Com amigas. Porque isso me ajuda bastante. E aqui toda semana a gente tem vídeo novo. Então a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.